A pergunta hoje é de uma mulher anônima, uma jovem que ouve o podcast regularmente. Ela luta com as memórias dolorosas de sua vida passada pecaminosa. Caro pastor John, sou seguidora de Cristo há algum tempo, escreve ela, mas minha consciência ainda me assombra por todas as coisas realmente ruins e estúpidas que fiz quando era mais jovem. Isso significa que não sou salva? Orei por perdão muitas vezes, conversei com pastores e até terapeutas cristãos, mas não me sinto perdoada porque a culpa está sempre lá, não importa o quanto eu ore e busque a Deus. Sinto-me longe de Deus e não sei mais o que fazer. Como eu gostaria de ser usado por Deus para dar alguma medida de alívio, liberdade e ousadia a essa querida ouvinte. Então, deixe-me começar dizendo que há uma coisa que você disse que eu não acredito que seja verdade. Você disse, não me sinto perdoada. Isso é verdade. Mas ela também disse, não me sinto perdoada porque a culpa está sempre lá. Isso não é verdade. Eu só vou dizer, isso não é verdade. A culpa nem sempre está lá. Os sentimentos de culpa estão sempre presentes, mas a culpa não está lá. E se você acha que isso é rodear em palavras, esse pode ser o seu maior problema. Não é um rodeio de palavras. É absolutamente essencial distinguir a presença de culpa real da presença de sentimento de culpa. Agora, não vou dizer que se você perceber essa distinção, seu problema desaparecerá. Não é tão simples assim. Eu sei disso. Me acompanhe na seguinte ilustração. Suponha que você cometeu muitos crimes horríveis. Roubo, adultério, assassinato, homicídio e mentiras para encobrir tudo. Então, você foi pega e levado a julgamento e todos sabiam que você era culpada. Todo mundo. Não havia dúvida sobre isso. Você merecia morrer. E quando você veio a julgamento, o juiz disse, inocente, você pode ir livre. Aqui está minha pergunta. O que isso faria por seus sentimentos de culpa? E minha resposta é, nada. Nada mesmo. Você ainda se sentiria culpada. Você saberia disso. Todo mundo saberia disso. E você seria infeliz pelo resto de sua vida e poderia muito bem cometer até mesmo um suicídio. Mas espere. Espere um minuto. Alguém vai dizer, não é isso que o cristianismo oferece, Piper? O juiz diz, inocente, você está livre. Não é esse o coração do cristianismo? E minha resposta é que não é a mesma coisa. E a razão pela qual não é a mesma coisa é que nesta ilustração que acabo de fazer, não há substituto. De fato, na jurisprudência humana comum, não pode haver substituto. Uma mãe não pode intervir e ir para a cadeia por causa de seu filho criminoso, o assassino. Por mais que ela queira, não permitiremos. Mas, na maneira como Deus planejou para lidar com nossa culpa, nosso pecado, um substituto de fato funciona. A difamação da honra de Deus por meio de nosso pecado realmente é reparada quando Cristo carrega nossa culpa pela glória de Deus. E o Espírito Santo, que é liberado através do sangue de Cristo na vida dos pecadores, realmente cria novas pessoas que agora vivem para a glória de Deus. Então, cara amiga, sua condição não é como um juiz humano arbitrariamente deixando uma pessoa culpada livremente impune. Não é assim. Deus fez mais e sua culpa realmente se foi. Ouça essas seis declarações da Bíblia que Deus pronuncia sobre você e diga, Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Porque isto é aquilo que a Bíblia diz diretamente para mim. Aqui vamos nós. 1 Pedro 2.24 Sua culpa real, isto é, a justa responsabilidade de que você deve ser punida por seus pecados, se foi, não existe mais. Em nenhum lugar do universo existe. Ele se foi para nunca mais voltar. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8.1 Porque não há culpa para aqueles que estão em Cristo. E você sabe. E você pode estar apenas sentada aí, revirando os olhos. Eu não disse uma palavra ainda sobre os sentimentos de culpa, porque isso é outra questão. Culpa e sentimento de culpa são coisas diferentes. E você precisa, primeiramente, se debruçar profundamente sobre a realidade da remoção de sua culpa. Então, agora, o que você faz com os sentimentos de culpa? Bem, vou sugerir o que talvez ninguém tenha sugerido a você. E você pode testar pelas escrituras se isso é sábio. Não vou sugerir que você se concentre em se livrar dos sentimentos de culpa em si. Você pode ouvir isso? Isso pode ser surpreendente. Não vou sugerir que você se concentre em se livrar desse sentimento de culpa em si. Vou sugerir que você limpe, purifique ou entregue seus sentimentos de culpa de todos os impulsos que não deveriam estar lá. E sim, você está certa. Isso implica que algo sobrará dos sentimentos de culpa. Quando eu os expurgar de tudo o que não deveria estar lá, algo vai sobrar que é bom. Isso é bom. É necessário. Para sempre. Agora, você pode nunca ter ouvido isso de ninguém, eu imagino. Mas estou dizendo que os sentimentos de culpa não são totalmente ruins. Você pode estar dizendo, Meu Deus, você não tem ideia do que eles fazem comigo. Bem, eu tenho alguma ideia, mas aqui está minha sugestão. Você deve pedir a Deus para purificar seus sentimentos de culpa de cinco realidades que podem ser tiradas de seus sentimentos de culpa e ver o que resta. Primeiro, ore assim. Pai, tira dos meus sentimentos de culpa todo o impulso que faz me sentir sem esperança. Porque sei que a esperança é ordenada. E Tu nos deste promessas preciosas e muito grandes para alimentar nossa esperança. Como tudo coopera para o bem. Romanos 8, 28. Então, tire dos meus sentimentos de culpa tudo o que me faz sentir sem esperança. Segundo, tira dos meus sentimentos de culpa, Pai, todo o impulso que faz com que eu me sinta inútil e sem propósito, porque sei que o Senhor me promete que nenhum dos meus trabalhos é vão no Senhor. Primeira Coríntios 15, 58. Terceiro, tira dos meus sentimentos de culpa, Pai, todo o impulso que faz com que eu me sinta temerosa e acuada, porque sei que disseste, não temas, porque eu estou contigo, não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Isaías 41, 10. Quarto, tire dos meus sentimentos de culpa toda a ansiedade e medo de que descubram tudo o que eu fiz, porque o Senhor já sabe tudo sobre o meu pecado. Mesmo sendo tão feio, o Senhor não hesita em me amar. E eu sei que apenas pessoas como o Senhor, que amam as pessoas independente da feiura de seus pecados, são as pessoas que entrarão no céu. E no céu é onde vou passar a eternidade com pessoas que me amarão. Então, independente da feiura dos meus pecados. Quinto, tire dos meus sentimentos de culpa, Pai, o impulso de que preciso me sentir digno da graça, já que o Senhor me ensinou que não existe ser algum digno da graça. Não existe tal coisa. Graça merecida não é graça. Ajude-me a perceber que sentir-se indigno da graça é a única maneira adequada de receber graça. Então, purifique meus sentimentos de culpa dessa loucura de pensar que preciso ser digno da graça. Agora, o que resta? O que resta de seus sentimentos de culpa, dos nossos sentimentos de culpa? Sim, nossos sentimentos de culpa. Pense dessa forma. De acordo com Apocalipse 5, 9 e 10, haverá um cântico no céu sobre a matança do Cordeiro de Deus. Eu uso a palavra matança porque é isso que o original significa. Quando diz morto, Apocalipse 5, 9 significa matança. Você mata ovelhas quando vai comê-las ou fazer outra coisa com elas. Ele foi massacrado. Vamos cantar sobre isso. O versículo diz assim, E entoava um novo cântico dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vamos cantar isso no céu para sempre, o que significa que vamos nos lembrar do nosso pecado. Vamos nos lembrar de nossa culpa e do que ela custou, ou seja, a morte do Cordeiro de Deus. Não vamos cantar essa música e coçar a cabeça dizendo, Não tenho ideia do que se trata. Eu não tenho ideia do que se trata esse sangue. Não sei porque ele teve que morrer. Nós apenas continuamos cantando essa música. Saberemos o motivo pelo qual ele morreu. Ele morreu por causa de nossa culpa. E saberemos disso para sempre. Mas tudo que é debilitante, tudo que é desesperador, tudo que destrói o senso de propósito e coragem, tudo que é terrível, tudo que diminui nossa glória na graça, será tirado de nosso sentimento de culpa. E tudo que restará será o milagre de um novo coração de louvor humilde, feliz e agradecido à glória da graça de Deus. O que significa o seguinte, Não se desespere por ter sentimentos de culpa. Eles são necessários. Em vez disso, passe a vida purificando-os de tudo que o impede de ser feliz, agradecido e obediente. Obrigado. Obrigado.